Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna hoje para tratar sobre o pagamento de aposentadoria a ex-governadores no meu estado do Acre. Essa é uma discussão necessária, senhor presidente, ainda mais quando se inicia a tramitação da reforma da Previdência, que exigirá sacrifícios de cada um de nós para o ajuste das contas públicas. Senhores parlamentares, em 2001, a Emenda 27 introduziu, ou melhor, reintroduziu no artigo 77 da Constituição Estadual a concessão de aposentadoria para ex-governadores. O STF, entretanto, quando provocado nas ações diretas de inconstitucionalidade de números 45, 44 e 46, 09, entendeu que esse tipo de pagamento é inconstitucional. Em razão das decisões do Supremo, a Assembleia Legislativa do Acre promulgou uma nova emenda constitucional de número 46 em março de 2017, revogando, portanto, o pagamento dessas aposentadorias. Mesmo com a revogação, o governo do PT continua insistindo no pagamento dessa benesse, que custa aos cofres do Acre anualmente, 3 milhões e meio, o que significa uma sangria intolerável a um estado que está com suas finanças completamente deterioradas. Nós estamos falando de uma brutal distorção da realidade. Enquanto a maioria da população mal consegue atingir o teto previdenciário de 5 mil, um pequeno grupo de pessoas recebe cerca de 360 mil anualmente por apenas 4 anos de mandato. Nesse momento, o Acre ocupa o terceiro lugar entre os estados que mais gastam com a aposentadoria de ex-governadores, enquanto ocupa as últimas posições no PIB nacional. E isso, amigos parlamentares, é imoral. Senhor presidente, eu entendo se já não existe mais qualquer imperativo legal que autorize tal despesa, a continuidade do pagamento representa um ato de improbidade administrativa, uma vez que o administrador público é permitido fazer apenas aquilo que determina a lei. Essa, infelizmente, é uma herança que a família Viana deixou no estado do Acre. Enquanto Jorge Viana, quando o governador retomou o pagamento dessas aposentadorias em 2001, o seu irmão, Tião Viana, no final de seu desastroso mandato, continuou pagando essas aposentadorias sem qualquer base legal durante os anos de 2017 e 2018. Senhor presidente, por entender que esses benefícios pagos pelo estado do Acre devem ser integralmente distintos, é que estou protocolando ofícios junto à Procuradoria Geral de Justiça do Acre, ao Tribunal de Contas do estado do Acre, à Corregedoria Geral do Estado, para que esses órgãos se manifestem... Para concluir, presidente, sobre a legalidade do pagamento dessas aposentadorias, investiguem a prática de improbidade administrativa, além de solicitar, senhor presidente, a devida reparação ao dano causado ao erário, no que tange ao pagamento do extinto subsídio mensal aos ex-governadores. Senhor presidente, eu quero que conste a minha fala na voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Obrigada.